Localizado na Santa Bela Maravilhosa e Querida Catarina, ou seja, Santa Catarina, Balneário Camboriú é uma cidade que une a alta classe, a média classe e a baixa classe, ou seja, todas as classes do Brasil. Você não pode deixar de ir para Balneário Camboriú sem dar aquela esticada nas pernas, caminhada ou de bicicleta pela orla. A orla do Pontal Sul ou Pontal Norte é um prato cheio para quem gosta de descansar a cabeça, esquecer dos problemas e, é claro, praticar um exercício muito legal. Até porque de um lado para o outro você pode optar por dois passeios. Um é conhecer a Praia das Laranjeiras, você vai entrar dentro de um bondinho, subir até lá em cima no parque, ficar lá em cima um pouquinho e descer até a Praia das Laranjeiras ou então fazer toda uma trilha ecológica para conhecer o outro lado da cidade de Balneário Camboriú. É uma cidade cheia de prédios. A horda de Balneário Camboriú é toda cheia de prédios. Muitas vezes ali pelas duas, três horas da tarde o sol some, devido à sombra que os prédios trazem. Mas não seja por isso. Acorde cedo, vá para a praia, tomar aquela água de coco ou até mesmo aquela cervejinha e curtir aquela orla maravilhosa. A água de Balneário Camboriú não é tão fria, bem pelo contrário, é um pouquinho morna. É gostosa para tomar um banho e, é claro, você vai encontrar muito argentino, muito paraguaio, muito chileno e até mesmo muito uruguaio que gosta de vir para cá para veranear. Em Balneário Camboriú tem muitas opções também de contas. Tem shoppings, tem lojas, tem presentes, tem chaveiros, vocês podem ver aqui. Mas também tem uma gastronomia muito rica. Não deixe de ir até Balneário Camboriú e aproveitar os restaurantes, padarias, sorveterias que existem na orla de Balneário. Porque com certeza você vai poder se estender até as duas, três, quatro da manhã na alta temporada tomando uma cervejinha, beliscando alguma coisa, comendo alguma coisa legal. Então, quanto custa viajar para Balneário Camboriú em Santa Catarina? Diárias em hotel bem localizado, próximo à orla de Balneário, com café da manhã incluso, de R$ 120 até R$ 1.000 para duas pessoas. Almoço por pessoa, em média, R$ 30. O jantar você encontra de R$ 40 a R$ 100 por pessoa. Passeios custam de R$ 50 até R$ 100. Resumindo, uma viagem com seis diárias em Balneário Camboriú, com todas as refeições e mais três passeios para você aproveitar muito e comer bem, custa em média R$ 1.380 por pessoa, mais a passagem aérea. E aí, curtiu? Vamos passar o próximo feriado em Balneário Camboriú? Então faz o seguinte, deixa o like aqui, bota nos comentários o que você achou se você já visitou Balneário Camboriú e, é claro, não deixe de se inscrever no canal. Uma boa viagem! Tchau, tchau!